Salve mano, se você não é inscrito aqui no canal já sabe o que se fazer, eu vou falar aqui no começo de aula que muita gente acaba esquecendo de deixar o like e se inscrever E se você é novo aqui já ativa o sininho porque todos os dias às 9h tem vídeo aqui no canal, foi mesmo? Eu só passei aqui pra avisar a gente E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, a gente tem esse tipo de vídeo diário de como fazer e tentar melhorar sua produção pelo celular Esse canal ficou famoso pelo ato de fazer tudo pelo celular Famoso assim, digamos entre atos, mas não tá famoso Eu tô falando do jeito que as pessoas me conhecem pelo fato disso Muita gente vem me chamar no Insta a falar que é quase... Tô salvando a vida de muita gente pelo vatico, pelo celular Eles não tem condição de misturar de pá Mas eu acho que é por isso que esse canal vem pra frente E eu queria muito que esse canal batesse 20 mil... 20 mil K, ó 20K até esse mês Tipo, antes de acabar esse seria muito legal Porque já tá batendo 17K, tá ligado? E vocês não voltam pra caralho, moleque demais Hoje a gente tem uma missão Não, não é um tutorial Não, a gente vai tentar virar o Matue pelo... A gente vai tentar virar o Matue pelo Voloko, mano A gente vai tentar configurar o Voloko certinho Mas antes de configurar o Voloko, calma aí Se você pular essa parte, você vai tomar no cu Assim, mano Muita gente sabe que o Matue, tipo, ele é conhecido pelo fato de ter esse flow mais melódico, mais cantado E não adianta você querer ser o Matue e não saber cantar, tá ligado? As notas, um tom harmônico, não saber encaixar com o beat, tá ligado? Porque você... Tem muita gente aí que tem aquele flow cantado Que é aquele flow chato que você nem canta, tá ligado? Tipo, o que você fala E deixa o alto-tune corrigir Mas isso não é errado Tipo, o Travis Scott faz o Travis Scott Tem uma voz horrível, tá ligado? Tem o alto-tune e faz milagre, mano, tá ligado? Mas relaxa, que eu não tô falando lá de ninguém, não É só coisa Mas se você quer virar um Matue da vida, mano Você tem que saber, pelo menos, dar um agudo legal Uma estimulação, tá ligado? Na hora da voz Saber trocar de nota certinho Pra na hora do alto-tune, que não é tão profissional assim, né? Que nem no PC E você não tem o microfone pra pegar todas as frequências certinho Mas o microfone do seu celular, talvez, ele... Ele pode te ajudar em muitos casos, tá ligado? E é isso, mano Eu queria falar pra você ficar até o final do vídeo Que hoje a gente tem uma missão Mas no final vocês configura certinho o Valloco Pra gente tentar virar o Matue da vida É claro que eu não vou fazer vocês virar um novo Matue Mas eu vou tentar configurar o Valloco De uma forma que você possa cantar E mais pra frente Eu posso ensinar vocês a salvar e passar a PonyTrack Se você quiser Ou se você quiser já gravar essa música Sem segunda voz E pá, já pelo Valloco, tá ligado? Porque tá pra você fazer isso mesmo Dá pra você colocar seu beat no fone E ele vai gravar o beat e sua voz junto, tá ligado? É bem massa O Valloco tem essa capacidade Embora eu prefira o Tonimi Pelo fato de o Tonimi dar pra você Depois passar pro N-Track Mas foda, né? Se vocês querem ouvir agora Todo vídeo Todo dia Vídeo às 9 horas Então vão aí Pro vídeo Que eu quero muito Que vocês se inscrevam no canal Se você não é inscrito É caralho É isso que eu quero que vocês façam Na moral Se inscreve aí E é nóis, moleque Salve, salve, mano Então, lembrando que você tiver um ruído de fundo aí Que tá só pra caralho Que na minha cidade Tá um calor da porra Mas é isso, mano Muita gente tá perguntando Se eu uso o Valloco Pro Ou Valloco craqueado Ou Valloco hackeado Não, mano Eu uso o Valloco Free Tá ligado? O Valloco que eu baixo Da Play Store Talvez daqui pra frente Eu passo uma Passo uma versão Eu tento baixar uma versão craqueado Eu tento craquear aqui E passo pra vocês Vem mesmo? Eu tento hackear aqui Deixar tudo Free E eu mando pra vocês Igual eu tentei fazer com o Tonimi Só que não deu muito certo Mas aqui eu vou tentar fazer Porque o Valloco é um pouco mais Detalhado nessas paradas Tá ligado? Eu acho que o criador Do APK Do aplicativo Eles tiveram um pouco mais de cuidado Do que o Tonimi Tá ligado? Mas é isso, mano Não é isso que vocês querem saber E é isso, mano Se vocês tem o Valloco aí E vocês quiserem Ter uma curiosidade De como fica as músicas, mano Vem aqui nesse negócio De faixas mais populares E clica numa dessas músicas aqui, mano Tá ligado? Pra você ver como é que fica o resultado Das pessoas que cantam com o Valloco Tá ligado? Mas depende Se você souber usar o Valloco Você vai conseguir um resultado melhor Fim mesa E é isso, mano Dá pra você selecionar um beat Que nem eu falei Se você quiser selecionar um beat E o Valloco já fazer a mixagem Pra você tecnicamente, né Ele não vai mixar pra você Ele só vai colocar o beat E vai encaixar a sua voz Por isso que eu prefiro fazer Cantar a sua voz E depois passar pro Nitrack Tá ligado? Mas vamos aqui Vamos fazer as configurações, mano A gente tem a missão De tentar virar o Matoê da vida Vamos começar a cantar aqui Ó, que nem você falou Que nem eles falaram, na verdade Dá pra você fazer aqui O melhor que o fundo de ouvidos E pá Mano Eu não vou poder começar a gravar aqui O áudio, tá ligado? Porque senão vai dar um problema Na gravação da Da tela, tá ligado? Mas eu vou Fazer vocês virarem Deixar uma configuração certa Pra vocês virarem, tá ligado? Vou vir aqui, ó Aqui você Essa parte aqui do Das notas, mano Tá ligado? Tipo aqui, ó Aqui é a parte das notas Aqui é a parte do efeito, tá ligado? Como vocês podem ver Não é desbloqueado Mas aqui, ó A gente vai deixar Eu já vou ensinar vocês Essas partes aqui, filmezas Mas aqui são os efeitos O... Aqui vocês não precisam saber ainda, filmezas Tem a parte de De Essas porradas aqui, mano Fazer você mixar certo, tá ligado? O volume do seu vocal O volume da faixa de fundo Que na real é o beat Então quando você tiver o beat Tocando fundo Você tenta deixar as duas iguais Meio parecida É só tô mostrando a parte técnica ainda, tá ligado? Não tô ensinando nada Mas relaxa Vou deixar tudo descuidado Tudo... Tudo desabilitado, né? Deixar do zero Como é que tava Vou deixar tudo aqui, ó Ignorar, ignorar Ignorar Então, mano Começando pela nota Por isso aqui Eu costumo deixar esse andamento Do... Arpegator Sei lá como é que é isso aqui Aqui no 150 Ou 160, tá ligado? As notas Você que vai ter que fuçar aqui Pra você encontrar uma nota Que você estiver cantando, tá ligado? A nota aqui Eu me encaixo bastante A nota aí Que eu esqueci agora qual que é Na verdade eu nem lembro, tá ligado? Faz mó cota Que eu não estudo sobre isso Mas é isso Mano, aqui nesse negócio é legal Porque no Tune Mi Só tem maior e menor Isso aqui já tem Pentatônica menor Tem pentatônica maior Blues E eu gostei pra caralho Desse jeito de... De... Coisa que eles fizeram, tá ligado? Uma coisa que se... Que se você não quiser Aquele efeito robótico Você pode colocar apenas A entonação, tá ligado? O que fica muito bom, tá ligado? O que eu uso bastante é o Pentatônica menor Que dá um efeito bem massa, tá ligado? Ele vai começar no Blues No seu Se você baixar agora Ele vai estar pré-configurado no Blues Eu coloco no Pentatônica menor Fica bem bom Então já vai seguindo essas... Essas dicas aí, tá ligado? Deixa em Pentatônica menor Eu curto bastante Vou voltar pra cá Vou colocar um efeito do que, mano? Não coloca afinação pesada Pelo amor de Deus, mano Coloca afinação natural Que ele vai dar um autotune Igual do Matuê Que a gente quer virar, né? A gente quer virar o Matuê Pelo celular É quase impossível Mas a gente vai tentar Afinação natural Não coloca Super Voo Cooler Big Shores Coloca afinação natural Que é um autotune Mais humanizado Que o Matuê Usa bastante No PC Tem o autotune Evo, tá ligado? Ele coloca bastante o efeito Mas ele coloca... Ele não coloca 100%, tá ligado? Ele aumenta um pouco O negócio de humanize lá Que é de humanizar um pouco Pra voz não ficar 100% Robótica entre astros, tá ligado? E é isso O diferencial do Matuê Ele sabe cantar E usa bem pouco autotune Só pra dar aquelas Tremulações na hora De mudança de nota, tá ligado? Tipo, ele faz o Uó, uó, uó Dele, tá ligado? Uó, 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 uó Ele tem aquele costume De fazer uó, 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 uó Tá ligado? Isso Na hora que ele canta, tá ligado? Se você souber usar autotune Fica muito bom E ele sabe usar perfeitamente Não é autotune fraco É um autotune bom pra caralho Isso que eu admiro dele Beleza? Você já sabe essa parte Vamos voltar, tô fazendo isso aqui Que não é pago, tá ligado? Daqui pra frente eu vou Tentar craquear e estudar mais, mas por enquanto O que eu mais estudei e ficou uma configuração boa É isso, firmeza, vamos tirar daqui Agora é as partes mais técnicas Digamos assim, aqui você Precisa fazer o que, mano? Aqui você deixa o volume Do seu vocal quase no 100, tá ligado? Intensidade da correção De afinação, se sua voz for boa, tá ligado? Você não precisa deixar no 100 porque Ele não vai ter trabalho nenhum, agora se sua voz Tipo, não for das melhores, né? Você deixa aqui no 100, mano Eu costumo deixar no 100 porque minha voz Não é tão boa pra cantar, então minha voz Fica, o alto tune faz milagre, então A intensidade da correção de afinação Eu deixo aqui no 100 O volume do vocal eu deixo por aqui E o volume da faixa de fundo eu deixo no 0 porque Eu não uso beat, eu faço A mixagem depois no any track Vamos sair daqui E vamos pras partes mais De efeito, tá ligado? Mais de compressor, essas paradas Mano, o compressor você faz o que? Eu deixo Você não precisa fazer um compressor muito Muito Com uma punch Um ataque muito, tá ligado? Então deixa no envelope suave Que vai ser uma boa É uma configuração que nem eu falei O Matue usa o mais humanizado Não é alguma coisa Tão, tão pesada Depois você vai Depois do compressor Deixa no envelope suave Você vai no equalizador Lembrando que esse vídeo Não é profissional É o que eu mais consigo fazer Perto do Matue E é como é pelo celular Velho, não adianta Eu querer uma coisa super produzida Que não vai dar, tá ligado? Equalizador No equalizador você deixa aqui Em boost alto e baixo Eu curti pra caralho Mas se você não gostar Você pode deixar em concha de médio alcance Vai tomar no cu também, né mano? Mas se você quiser Eu deixo aqui em boost alto e baixo Ou concha de médio alcance Esses dois, mano São perfeitos, tá ligado? Eu curti pra caralho Eu vou deixar aqui em boost alto e baixo Reverb Reverb, mano Reverb Reverb Se você for fazer com beat, mano Se você já for gravar com beat aqui No fone de ouvido Eu indico você colocar um reverb Tipo, cadê? Esse aqui é amplitude estereofônica Estereofônica Por que, mano? O reverb ele acaba sujando a sua voz demais, mano Se você não souber usar o reverb Por isso que a gente tenta colocar o reverb E o eixo na hora do n-track Na pós-produção, tá ligado? Mas se você vai fazer com beat Aqui já Eu recomendo você deixar em ignorar Sem efeito, tá ligado? Mas se você vai gravar só a sua voz Pra fazer um alto-tune Pra depois colocar no track Que eu faço Deixa aqui em amplitude estereofônica Foi mal Eu errei a hora de falar Se você for fazer com beat Você deixa em ignorar Sem efeito E se você for gravar só a sua voz Coloca em amplitude estereofônica Que fica uma boa Firmeza? Vamos sair daqui E é isso, mano Aqui já estamos as pré-configurações E tenta cantar aí na sua casa Se ficar bom o resultado Você fala Eu vou dar uma cantada aqui Vou tirar a gravação da tela E eu vou Cantar um pouco daquela parte Da minha última música Que eu postei Lembrando que domingo tem lançamento Beleza? Vamos ver sozinho rápido Mas eu vou cantar o refrão Daquela música que eu postei Agora eu vou concluir o Cass Daí eu vou voltar a gravação Pra vocês, beleza? Pera, calma aí Então, mano Como aqui eu tô gravando por cima Não vai ficar 100% Né? Não vai ficar um microfone muito bom Não vai ficar tipo Um áudio muito bom Mas ó Eu consegui fazer uma Uma paradinha muito louca, mano Tá ligado? Que eu vou fazer Eu vou poder arrumar depois E eu vou ensinar a vocês Calma aí Pera aí Deixa eu aumentar um pouco Tá muito baixo Na moral Beleza, mano Vocês viram o resultado E se você não quiser Essa coisa tão 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 afinada Você vem aqui Nesse negócio de coisa aqui Que eu esqueci Você abaixa um pouco O volume do seu vocal Se você quiser Eu cantei muito perto Ele ficou muito alto Tá ligado? Daí eu gravei de novo Mas eu deixo aqui Vamos deixar um pouco mais baixo Vamos A intensidade Se você quiser, mano Melhorar um pouco Pra não ficar tão fino E tão horrível Você deixa um pouco mais pra baixo Tá ligado? Deixa aqui em volta dos 70% Não mostra aqui Não mostra aqui mais nada Pra você ter uma noção O volume do vocal Você abaixa Pode ficar tão feio A gente já tem quase tudo pronto aqui Tá ligado, mano? Claro que não é profissional Eu vou tentar mudar algumas coisas depois Como vocês viram lá Vocês podem mudar essas paradas aqui também Tá ligado? Vou deixar o meu na nota A E vou colocar em blues Eu posso Vai mudando aqui, tá ligado? O que eu quero que você saiba É que você tem que cantar Você tem que saber cantar um pouco Tá ligado? Afinação natural Essas paradas aqui de intensidade Você não pode deixar 100% Que o Matuíno usa 100% Ele humaniza bastante o som dele Aqui Confirmar Compressor unifelope suave Equalizador Um desses dois aqui E o reverb Você ignora se você for usar o beat E deixa em amplitude Se você for gravar a sua voz E é isso, mano Vocês viram como é que ficou o resultado? Tipo Dá pra você usar em uma música Não é que ali Autotune é ruim E é isso, mano Eu vou tentar Estudar mais sobre autotune aqui Eu volto pra vocês um dia A firmeza E é isso, mano Espero que vocês tenham curtido E é nóis E é isso, mano Vocês curtiram o vídeo? Se vocês curtiram o vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Se inscrever no canal Que isso ajuda demais Na divulgação do canal, mano Vamos bater 20k Esse mês ainda, tá ligado? Eu quero focar bastante aqui no canal Tá ligado? Eu quero dar um Quero ter um foco aqui no canal Então eu tô fazendo de tudo Pra que saia todo dia Às 9 horas O vídeo aqui no canal Tá ligado? E é isso, mano Se vocês curtem aí Se vocês tenham curtido o vídeo E até a próxima Caralho Valeu